Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês. Pessoal, acharam que não ia ter vídeo hoje, né? Pois bem. Estou aqui no aeroporto de Congonhas, indo para Curitiba. Passei para fazer esse vídeo para mostrar para vocês o quanto nós podemos, o quanto nós temos que ter gratidão até pelas coisas que nos parecem ruim. Talvez se eu não tivesse acontecido tantas coisas como aconteceu e algumas coisas que eu já contei para vocês na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Estou fazendo essa viagem a trabalho um pouquinho também de alazer. Eu vou para a casa de os filhos que eu conheci através desse bendito canal e vou lá para fazer uma limpeza, vamos dizer assim, vou mostrar um pouco do meu trabalho. E eles querem, eles fazem questão da minha presença e eu me sinto lisonjeada, é claro, mas tudo é determinado pelo universo, pelo nosso querer, né? Então assim, acredite nos seus sonhos, tudo, tudo o que nós podemos sonhar, nós vamos realizar. Tenho certeza disso, nunca duvido dos sonhos de vocês, por mais que pareçam impossíveis, tá? Então, com esse carinho, com esse afeto, com essa gratidão a Deus e ao universo, e principalmente a vocês, meu amor, todos os amores, que eu deixo essa mensagem, que tudo é possível àquele que crer. Então acredite, quando, dos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar que eu ia fazer uma viagem no momento atual que eu estou. Então tudo é possível sim, tá? Só basta vocês acreditarem e querem ir do fundo do coração, porque vai acontecer. Seja qual for o seu sonho, acredite nele, corra e vá atrás, tá bom? Estou aqui nesse lugar maravilhoso, estou aqui esperando o meu voo, e com muita gratidão no coração. Gratidão, alegrias, felicidades, bênçãos, chuva de bênçãos, pra mim e pra vocês, tá? Acredite no sonho de vocês que tudo vai ser possível. Vou terminando esse vídeo, desejando a todos um ótimo final de semana, um maravilhoso final de semana aí. Quem quiser me contratar, a Tia Fabi está aceitando contratação aí, seja pra inaugurar sua casa de show, seja pra inaugurar sua loja, seja pra inaugurar seu restaurante. Nós vamos sim, vamos pra todos os lugares. É só me convidar que eu estou aí, tá bom, gente? Grande beijo pra vocês, eu amo todos vocês, e não esqueçam, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão. Grande beijo. Até segunda, pessoal. Mas, ah, eu vou deixar vocês informados dessa viagem maravilhosa, vou sim. Vou mostrar aí, passo a passo, do que eu estarei fazendo, tá? Me acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá bom? Grande beijo, meus amores.